Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão da Loteria. Gente, hoje é sábado, né? Nós temos aí o Tripo Bolão. O que é o Tripo Bolão, gente? 100 jogos da Mega Sena, 100 jogos da Quina, 100 jogos da Loto Fácil. Para participar dos três, gente, dos três, 100 reais, tá? 100 jogos de cada modalidade. 100 jogos da Mega Sena, 100 jogos da Quina e 100 jogos da Loto Fácil. Separadamente, Mega Sena, Mega Sena, 60 reais, 60 reais, que não está acumulado, então é mais barato, né, gente? Quina, 40 e Loto Fácil, 45, tá, gente? Separadamente. Os três juntos, como eu já falei, somente 100 reais, são 300 jogos, gente. Só 100 jogos da Mega Sena custa 450 reais, só da Mega Sena. Mais 100 jogos da Quina, que vai dar 200 reais, já vai dar 650 reais e mais 250 jogos da... É mais 250 reais dos 100 jogos da Loto Fácil, gente, vai dar 650, 800, 900 reais, gente. E você vai estar participando com 100 reais somente, tá, gente? Para participar dos três, né? Agora, separadamente, Mega Sena, 60 reais, Quina, 40, Loto Fácil, 45, tá, gente? Quem já sabe aí todo o procedimento, já pode depositar. Se quiser participar e quer saber os procedimentos, meus atos é o 319-8862-0354. Não esqueça esse nome, gente, é o Carlos G, o Amigo de Sempre. Obrigado. Obrigado.